Muitas agroindústrias representam o sonho de toda uma vida e hoje nós vamos contar uma destas histórias. É a da Jaqueline que juntou todas as economias para abrir uma pequena fábrica de embutidos. E o segredo é manter sempre a inovação. Não tem como começar esta reportagem diferente do que com imagens assim. Esses produtos que vão tão bem no churrasco podem deixar a gente babando a qualquer hora do dia. A produção de embutidos é a realização pessoal da Jaqueline, moradora de Correia Pinto, na Serra de Santa Catarina. A agroindústria saiu do papel em 2017 com recursos próprios, as economias de toda uma vida. Foi com a amiga Simone que ela decidiu empreender. Tem o sítio, ela sempre matava e a gente estava junto, matando porco. E fazia churiço, fazia torresmo, fazia linguiça, salame, mursilha. Daí todo mundo pedia, a gente postava no Face e daí os amigos pediam, faz pra mim, faz pra mim. Então daí que surgiu esse propósito. Para começar, a agroindústria precisava de um diferencial de mercado. E as amigas encontraram produzindo embutidos com menos sal. Tirar a queridinha das reuniões de família do papel de vilão de quem tem problemas de saúde. E por isso, vamos conhecer mais do processo. As peças chegam assim do frigorífico. Bom, a gente faz com carne nobre, nossos salame, linguiçinha ou mantas. Carne certificada. Usamos o lombo. E agora eu vou fazer o toalete. É a limpeza da carne, onde a gente retira as impurezas. Como essa capa aqui, pra nós não serve. Primeiro eu faço com o toque. Pra ver os detalhes, ao mínimo o osso. Mas tem. Então primeiro é com o toque, pra mim, fazer essa retirada de osso. Na grande indústria, isso tudo vai pra linguiçinha. Pra nós, nós retiramos. Então depois do toalete, a carne fica assim, né? Limpa. E é dessa carne que surgem os nossos produtos. Depois, a carne vai para o moedor. Um dos segredos destes itens de churrasco é a gordura ou toncinho. Que também é passado no triturador. A massa tem que descansar 12 horas. Pra depois a gente começar a embutir. É os temperos desidratados. Alho, salsa, orégano, tomate seco. É temperinho da lavoura mesmo. Cebolinha. Esse é o nosso... É a base do nosso produto. Esse é o nosso canhão. Cabe 9 quilos. De massa, de produto. E depois é só embutir. O processo entre o salame e a linguiçinha é praticamente o mesmo. O que muda aqui são as diferentes versões do produto. Destaque também para os recheados com queijo. A massa é suína, né? Todos os produtos. Daí tem o salame, salame tradicional e também o salame recheado com queijo mussarela. Linguiçinha é a mesma massa. O que muda é os recheios. A gente tem a linguiçinha tradicional, a linguiçinha com queijo mussarela, com queijo coalho e as linguiçinhas fininhas. A linguiçinha paranaense com queijo mussarela, com queijo coalho ou tradicional. Pela variedade de produtos, já dá para ver que a inovação vai além da redução no teor de sal. E o destaque tem sido este daqui, chamada de manta. Tem a base da linguiçinha e recheio de diferentes tipos de queijo. Surgiu porque é um produto menor. E ali é para o casal, é o casal e os filhos. Agora, durante a pandemia, muitos levam de presente. Ah, eu vou visitar um amigo, eu quero levar esse produto diferente. Nós gostamos de nos reunir e se reunir com algo bom que crie memórias. A Simone, que era sócia, saiu para trabalhar no setor madeireiro. E agora a agroindústria é de responsabilidade da família da Jaqueline. O marido faz as entregas e a filha cuida dos rótulos. Então, a gente que se divide. A gente, como diz um amigo nosso, vocês recebem a bola, chuta e faz o gol ainda. Entre os planos futuros está a construção de uma nova fábrica mais ampla, que vai permitir, inclusive, a contratação de funcionários. E produzir também uma linha de embutidos de frango. Depois de quatro anos, a sensação é de sonho realizado. Eu fico olhando os olhos das pessoas na hora que eles... Hum... Sabe? Então, essa é a minha realização. De olhar o nosso cliente ou de escutar ele. Dizendo, já que eu nunca comi algo igual. Já que eu buscava algo com menos sal. Ter uma cliente de fora que diz, já que eu operei a vesícula. Hoje eu posso comer os teus produtos. Eu não venho trabalhar. Eu venho fazer o que eu gosto de fazer. É de estar na cozinha e de estar recebendo meus amigos. E os clientes são os meus amigos. São da minha família. O que eu faço para a minha família, eu quero para a tua família também. O que eu faço para a minha família também? O que eu faço para a minha família? 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 Amém.